Minha mãe Que Deus plantou na terra Com carinho e com amor Que Deus plantou na terra Com carinho e com amor Transmitiu à humanidade Tudo quanto ela sabia Não criticava ninguém Rezava de noite e dia Não criticava ninguém Rezava de noite e dia A mãe sofre do parto Ao dar o seu filho a luz Quando lhe opõem nos braços Ele agradece Jesus Quando lhe opõem nos braços Ele agradece Jesus Tanto o pai como a mãe De manhã vão trabalhar Pensando sempre em seus filhos Para nada lhes faltar Pensando sempre em seus filhos Para nada lhes faltar Oh minha mãe Oh minha mãe Oh minha mãe Minha amada Quem tem uma mãe tem tudo Quem não tem mãe não tem nada Oh minha querida mãe Oh minha querida mãe Quem tem um Deus Fica-te com Deus Oh minha querida mãe André E aí